Hoje é a noite de Rally, vamos fazer uma corrida Não tem nada de rir, não tem nada de rir, não tem nada de rir Dolce Goose e Louis V, já é tão grande que eu moro, você não pode me ver? Em these Dior frames, a whole world muda, mad bitches, so much bra, feelin' like Wayne, I wanna fuck them all Get mad brain in my very fast car, Ferrari V12, Maranello on my arm, ladies can't resist the charm Haters, kiss the ring of the dawn, and we do this all day, welcome to Sancho Paine Oh, want enough, too much money in the bank, hands with your hands because we're in Sancho Paine White enough, quite enough, spending money in large amount, hands with your hands because we're in Sancho Paine Timotees, Sancho Paine Oh yeah Vai acelerar muito esta noite Ai xixi 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 O teu motor é de potência ou nem por isso? Depende da máquina, o que for Então a máquina não é boa? Tem dias, tem dias, é com o tempo Já houve alguma que se queixou da máquina? Até agora não More de potência No perigo J.P. 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 Drop it, girl Drop it, drop it On the floor Don't stop Drop it, girl Drop it, drop it On the floor Don't stop Unri Drop it up Unri Drop it up Unri Drop it up Unri Sabias que esta noite é a noite de rally e nunca pode? É, ouvi dizer sim. És rapaz para acelerar muito ou ficas a ver os outros acelerar? Gosto de acelerar. É uma noiva que gosta de acelerar? Sim, sim. E o noivo também acelera muito? Também, também. Tem dias. Tem dias. Mas o carro dele nunca o deixou mal? Não, não, ainda não. Gosta de acelerar. Adoro acelerar. É a mulher para acelerar muito para fazer corridas. O quê? Não pedi. Gosta de fazer corridas. Não, não gosto de fazer corridas. Gosto de acelerar. Não gosto de fazer corridas. Gosto de acelerar. para acelerar muito? Um bocado, um bocado. Dão uns bons arranques juntos? Sim, sem dúvida. Tens cara de quem gosta de acelerar. De acelerar, acelerar... Num carro, claro. O que é que estás a pensar? Epá, às vezes, às vezes. Faz umas boas corridas? Sim, sim. O motor é bom? É. Trabalha bem? Sim, sim. Nunca tiveste uma avaria? Já, já tive várias avarias. Já tiveste várias? Epá, é coisas que acontecem. Sabias que esta noite é noite de rally no capó? Sim, sabia. És menina para acelerar muito? Às vezes. Só às vezes. Às vezes. O namorado não se queixa? Não. Não há queixas até agora? Não. É só quando não merece. Tchau. 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 Tchau.